Olá pessoal, prazer enorme poder me conectar aqui com vocês através da AMS, a quem não tanto admiro. Nós estamos vendo muita coisa bacana acontecendo na busca de equilíbrio emocional nessa fase de isolamento e nós da MMC, que abrange a Marsha, a Guy Carpenter, a Mercer e a Oliver Wyman, temos investido incondicionalmente na saúde e no bem-estar de nossos colegas. Essa troca de experiências que a AMS está promovendo é riquíssima. E se eu puder ir além hoje, nesse bate-papo, nós temos uma possibilidade real de criar um futuro muito mais justo, igualitário e inclusivo pra todos nós. A AMS tem um papel fundamental nessa jornada e nós estamos aqui pra apoiar as suas ações e com muita paixão e coragem acelerar essa transformação, porque afinal de contas, essa luta também é nossa. Gente, muito bacana estar aqui com vocês. Beijo e fiquem bem.